Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato. E bora fechar essa semana? Hoje é sexta-feira, dia 10 de maio de 2024, finalmente ela chegou. Que alegria, gente! Tá chegando mais uma edição do Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato. Eu sou o Lucas Weber e tô contigo na próxima Uma Hora pra trocar uma boa prosa sobre assuntos importantes, sobre temas que vão acontecer no final de semana, fazer também todo um balanço do que aconteceu ao longo dos últimos dias e é claro, enfatizar como tá a situação do Rio Grande do Sul, como cada pessoa do Brasil pode contribuir com a população, pode fazer essa ajuda solidária com esse povo gaúcho que tá precisando de todo mundo. Esse é um dos temas, mas tem muita coisa que a gente vai destacar no programa de hoje. Bora lá saber quais são os destaques que tá começando agora o Bem Viver. Dia das Mães é nesse final de semana e trouxemos pro Bem Viver um debate urgente e necessário de parto humanizado e contra a violência obstétrica. Em reunião com a ministra das Mulheres, movimentos denunciam casos de estupro e violência em abrigos para atingidos pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Defensoria do Ceará fará mutirão para retificar nome de pessoas trans e travestis. Senado adia a votação que pode reduzir reservas de florestas em fazendas na Amazônia. Trabalhadores afirmam que projeto de Zema para privatizar estruturas da saúde pública em Minas Gerais vai piorar o setor. Esses são alguns, mas são vários os destaques do programa. De hoje, bora lá que o programa tá só no começo. Nesse final de semana, Dia das Mães, né, essa data que sempre movimenta muito o país, seja por conta do comércio, da publicidade, enfim, vários estímulos do capital que fazem que a gente não se esqueça dessa data. Mas, de qualquer forma, tenho certeza que todo mundo que tá nos acompanhando também tem alguma memória afetiva, alguma lembrança dessa data, que ela mexe muito com algumas coisas que ficam escondidas nessa relação tão forte, tão intensa de mãe e filho, mãe e filha. Então, eu acho que a gente tem que também saber olhar pra essa data com essa maneira afetiva, com essa maneira sentimental e também aproveitar pra trazer à tona algumas questões, alguns debates que, às vezes, a gente não consegue colocar ele com a devida importância, a devida profundidade e, principalmente, o devido respeito. E um dos exemplos que aqui o Bem Viver, o Brasil, de fato, faz questão de trazer pra essa data de agora é sobre o parto e, mais do que isso, a luta, toda a mobilização de permitir que o parto natural, humanizado, saudável e, principalmente, com a autonomia da mãe, vire uma regra, uma opção gratuita de qualidade pra toda a população brasileira. Felizmente, a gente sabe que existem grandes sementes, grandes casos acontecendo no Brasil. A gente só precisa que isso vire regra, que isso vire uma opção de norte a sul do Brasil. Pra conseguir falar tudo isso com bastante propriedade, a gente tem o prazer, a honra de receber uma pessoa que é, mais ou menos, uma semeadora de tudo isso que eu tô falando. É Juliana Mesquita, ela é obstetriz formada na USP, que teve uma experiência linda na Casa Ângela, que é esse centro de referência nacional de parto humanizado que acontece aqui em São Paulo e consegue disseminar muitas boas energias, muitas boas exemplos pra todo o Brasil. Bom, a Juliana, depois de ter tido essa residência aqui na Casa Ângela, ela voltou pra Fortaleza, que é a terra dela, onde atua na Casa Cordão e a gente sabe que ela usa um pouquinho desse estímulo pra poder levar um pouquinho da Casa Ângela pra lá e, quem sabe, consolidar esse espaço também lá em Fortaleza. Bom, Juliana, antes de tudo, eu queria te cumprimentar, agradecer pela disponibilidade pra falar aqui com a gente, viu? Muito obrigada, Lucas. Agradeço pelo convite. Fico feliz, inclusive, que essa pauta esteja sendo levantada pro Dia das Mães, né? Eu vivo isso todos os dias da minha vida, né? E aí, pensar que o jornalismo tá focando nisso é muito especial, principalmente pra esse mês, na verdade. Exatamente. E te ouvir, é muito importante que a gente aqui no jornalismo comete esse erro de, quando chega uma data, resolve falar de tudo que envolve, coloca em pauta, que é fundamental, mas aqui, é infundamental que a gente consiga que faça, que seja um debate diário, que sempre apareça, a gente não pode deixar que as datas nos pautem, né? A gente precisa trazer isso o mais repentino da maneira possível. Então, tenho certeza que essa parceria aqui é o primeiro papo de muitos e tu vai nos ajudar, com certeza, a levar adiante todos esses conhecimentos que você teve aqui na Casa Ângela e toda a sua vivência, né? Importante também ressaltar que não é só a Casa Ângela, que é uma referência e tem muitas profissionais que praticam todos esses conhecimentos. Bom, eu tô falando tanto da Casa Ângela, talvez tenha algumas pessoas que não saibam. Então, eu queria que você apresentasse, mas pode apresentar um pouquinho, contando um pouquinho da sua história, o que que te fez sair de Fortaleza pra vir pra cá, se formar em São Paulo e ter essa experiência? Foi a Casa Ângela que te chamou ou você veio por outros estímulos aqui pra São Paulo? Perfeito, Lucas. E aí, eu já começo dizendo que eu vim um pouquinho mais do interior, né? Eu sou de Limoeiro do Norte, é do interior do Ceará. Eu acabei voltando pra Fortaleza por ser a capital, né? Mas eu saí do interior mesmo e fui pra São Paulo como uma forma de, enfim, buscar recursos, melhores recursos, inclusive de estudo. Na minha época, lá em 2006, a gente não tinha muitas oportunidades quem morava no interior, de fazer graduações, né? Enfim, e aí eu fui pra São Paulo, né? Ganhar vida, tentar fazer alguma coisa. Fui, inclusive, cuidar de um priminho meu. E aí, nesse meio, eu fiz um curso de técnica de enfermagem, trabalhei em hospitais, né? Então, a minha primeira... Meu primeiro exceção no mercado de trabalho foi trabalhando com obstetrícia, mas como técnica de enfermagem, né? Em hospitais particulares de Guarulhos, né? E eu me apaixonei pela obstetrícia lá, né? Então, quando... Eu sempre sou essa pessoa bem idealizadora e eu gosto de fazer as coisas que me instigam, que me fazem brilhar o olho, né? Enfim, e eu gostava muito de estar na obstetrícia, de acompanhar esse movimento de nascimento. E aí, eu conheci uma parteira, né? Num dos hospitais que eu trabalhava e tinha uma formação de obstetrícia, só que no Chile. E aí, alguém... Olha, essa pessoa tem o seu jeitinho, Ju. Ela gosta de cuidar das mulheres desse mesmo jeito que você gosta. E aí, eu fui conhecer ela e ela me disse... Olha, tem um curso como o meu, né? Aqui em São Paulo, na USP. E aí, veio a minha luta pra poder entrar no vestibular, né? Porque pra uma pessoa que veio do interior do Ceará, eu vi de muita gente, inclusive, que eu não ia conseguir passar, né? Assim, e eu sei que nem é maldade, nada mais a minha prima. Não, imagina, você vai concorrer com pessoas que têm muito mais estudo que você. Vale a pena já ir pra uma faculdade particular, mas eu tinha... Olhei o curso de uma forma, tipo, eu quero fazer aquilo. Parece realmente muito legal. E eu passei dois anos no cursinho e consegui passar no vestibular, fiz o curso de obstetrícia e um mundo novo se abriu pra mim, né? Eu já era apaixonada pela obstetrícia, né? Assim, do que eu conhecia. E quando eu entrei dentro da graduação, eu descobri todo um universo de possibilidades que o Brasil não conhecia, né? Então, eu descobri, inclusive, que o que eu via no hospital era muito violento. Quando a gente fala muito sobre violência obstétrica, a gente precisa fazer alguns recortes, né? E, sei lá, ou aspirar o neném, ou não deixar quase a família ver, pra mim, na época que eu era técnico, isso era rotina, né? Assim, eu não via como violência, eu não conseguia enxergar isso. Quando eu comecei a estudar, foi que eu comecei a entender que o que acontecia no hospital era muito violento. Assim, os nenéns nasciam, a maioria de cesárea, aí vinham pro becinho, eu aspirava, fazia a vitamina K, fazia as injeções, o neném sempre chorando, e aí, nas primeiras vezes, você fala, nossa, mas é normal, né, nesse chorar, quando você tá aprendendo, e aí, as pessoas falavam pra mim, ah, é normal, é assim, ah, mas não tá sentindo dor? Não, não, recém-nascido, não sente dor, não. Aí, você só enrolava num paninho, aí tinha a obrigação de mostrar pra mãe, pro pai, a pulseira no braço e na perninha, pra não dizer que ia perder a criança, e aí, tipo, era uma coisa de dez segundos, aqui o seu neném tá indo pro berçário, vai ficar seis horas em observação. Isso, pra mim, era rotina, eu achava que tinha que ser assim, né? E aí, quando eu fui pro curso de obstetrícia, foi que eu comecei a questionar que a forma que os bebês nasciam no Brasil era muito violenta, era errada, e tinham muitas intervenções que eram desnecessárias, né? Então, esse questionamento, ele me veio de uma forma muito forte no fim da graduação, de que, ok, eu vou me formar, tudo isso que eu tô aprendendo, os guidelines que eu tô lendo, as evidências que eu tô estudando, são muito legais, e eu escutava dos meus colegas de trabalho, ah, não perde tempo com isso, porque esse negócio aí só funciona em guidelines, não vai, assim, na prática, você não vai conseguir ver isso, não. Isso não existe, esse negócio de parte humanizada não é funcional aqui no Brasil, né? Eu escutava isso lá atrás, em 2014, né? 2013, 2014, quando eu tava pra terminar a faculdade. E aí, me veio na cabeça de que, não, eu precisava saber trabalhar, atuar na área, assim, pra entender como é que eu podia ajudar as mulheres, né, pra além do que eu lia no papel, porque se todo mundo tava falando lá que, ah, nível de satisfação de parto, ótimo, as mulheres pariam feliz, mas tudo que eu via eram mulheres que ficavam, né, assim, sozinhas, isoladas, em posição litotômica, e assim, era coisa horrível mesmo, assim, né, na sistemática, e era tudo normal, porque eram rotinas, né? E aí, eu pensei, bom, eu preciso aprender isso, eu preciso aprender em algum lugar que seja referência. E aí, foi onde eu conheci a Casa Ângela, né, e alguém me falou da Casa Ângela, e eu resolvi me inscrever como voluntária. E aí, eu me apaixonei de cara, né, e é engraçado que quando eu fui voluntária lá, eu acho que eu trabalhei, acho que uns cinco meses como voluntária, eu não acompanhei nenhum parto, mas acompanhei muito pré-natal, roda e tudo, e sempre, toda vez que eu tava, não tinha parto, porque na época o volume de parto lá era baixo. Mas eu já sabia, mas eu ouvi o feedback das mulheres que pariam lá, e era diferente do feedback das mulheres que eu acompanhava em outro contexto, e eu falava, é aqui que eu quero ficar, né? Mas aí, se eu sempre tinha essa proposta de, ok, vou me formar e vou voltar pro Ceará, inclusive eu passei num concurso na época, o concurso tava pra me chamar, eu ia ser a próxima, e eu, beleza, ok, me formei, vou voltar pra minha terra. E aí, a Anki, que foi uma das organizadoras do projeto, então, a Ângela inspirou esse projeto da Casa Ângela, quando ela veio pra cá, ela se sensibilizou com a história das mulheres no Brasil não terem acesso ao parto humanizado, então, a gente discute humanização do parto no mundo, há muito tempo, o Brasil, ele tá atrasado nesse processo. E aí, a Ângela ficou muito sensibilizada, veio pro Brasil, montou, começou a atender parto, aqui, e aí só pra poder chegar na Anki, né, mas ela começou a atender parto no Brasil, abriu uma casa de parto, que no começo era a Casa Monte Azul, era um lugar super simples, mas que tinha um empoderamento gigante, as mulheres tinham um modelo de parto que elas não viam nos hospitais chiques e caros de São Paulo, então, via mulher de todo lugar, parei com a Ângela, com a parteira da Monte Azul, né, só que ela acabou precisando fechar, né, assim, a casa de parto, teve um contexto, inclusive, de muita perseguição nos conselhos, ela acabou, né, assim, ela não tinha feito validação do diploma, que aí, pra trabalhar, existia uma pressão de ela revalidar o Corém, então, no final das contas, ela ficou doente, voltou pra Alemanha, e aí o projeto morreu. Só que, a Ângela, plantadora de sementes como é, ela tinha conhecido a Anki, que era uma médica, na época em que, na verdade, era uma adolescente, que veio conhecer a Monte Azul, e aí elas vincularam bastante, e aí, quando a Anki, era da Alemanha também, voltou pra lá, a Ângela pegou ela e disse, não deixa o meu projeto morrer. E aí, isso, né, ela, com câncer, no hospital, né, imagina alguém, pra você se sentir, né, tipo, meu Deus, né, assim, e é um projeto tão bonito quanto esse, e a Anki se formou como médica, como obstetra, e trabalhava como gestão de um hospital super importante lá na Alemanha, quando ela tava meio insatisfeita com a vida dela, ela resolveu botar pra frente o projeto da Ângela no Brasil. E aí, a Anki veio, então, né, assim, da Alemanha, do Brasil, voltou pra Monte Azul, e aí foi onde construiu, só que, no começo, a casa ia ser, ia ter recursos, né, do sistema, ia ter recursos do SUS, e aí, na época, a Secretaria de Saúde, sabe quando muda a gestão, e a parceria não deu mais certo, e aí, a casa meio que começou, ela foi aberta lá em 2009, então, na época que a casa abriu, eu tava entrando na graduação, né, quando a casa abriu mesmo, e só que começou atendendo pré-natal, porque aí perdeu, mudou o governo, aí perdeu a parceria, e aí foi pela iniciativa pública, só que, assim, era um trabalho tão bacana, que muita gente começou a dizer, não, eu quero investir nisso, eu quero ter o meu bebê lá, e aí conseguiram montar a escala, e montou o projeto, e aí é onde as nossas histórias se encontram, e aí a Anki veio, né, assim, nesse momento que eu disse que eu ia voltar pra, pra Fortaleza, a gente chamava ela de manhinha, né, ela sempre foi uma grande mãe nesse processo, ela não sabia que a gente chamava ela de manhinha, mas aí manhinha veio e disse assim, ah, como você vai voltar pra sua terra, menina, você nem tem experiência, como você vai fazer, se você não tem essa experiência, para ter a firmeza, né, esse sotaque meu alemão que ela falava, e aí eu disse, é verdade, né, o que que eu vou fazer lá no Ceará, sem ter essa compreensão do que que é acompanhar a parta, eu não tinha acompanhado nenhum parto até o momento, né, e aí eu falei, não, eu vou trabalhar nesse lugar, e foi uma das melhores coisas da minha vida, eu lembro o primeiro parto que eu acompanhei, foi com uma parteira, chama Andresa Trajano, hoje ela trabalha no Médicos Sem Fronteiras, e aí foi isso, o primeiro parto que eu acompanhei de verdade, foi na Casa Ângela, né, que aí eu vi uma fisiologia do parto acontecer, porque aí a mulher, eu tinha acompanhado ela no pré-natal, e aí a mulher chegou, a gente deixou o ambiente mais calmo, as contrações meio que pararam quando ela veio, e aí a gente viu a fisiologia acontecer, o ambiente ficou mais calmo, ela, assim, pariu de uma forma linda, e eu fiquei completamente apaixonada por isso, eu falei, gente, as mulheres merecem isso, merecem, assim, toda vez que eu falo aqui, que, acho que o meu maior aprendizado foi de quando não intervir, e na maioria das vezes você não precisa intervir, né, na maioria das vezes você precisa, respeitar a fisiologia, respeitar, trazer segurança para a família, ter um olhar firme, forte, empático, que a família se sinta segura, e a maioria dos partos vão acontecer bem dessa forma, né, só que obviamente você tem que ter um olhar atento para quando intervir de forma a cuidar da segurança, né, mas eu acho que o maior desafio disso tudo, quando você sabe pouco, você intervém muito, né, você fica com medo, você acha que a fisiologia não está funcionando, aí você está intervindo, né. E aí eu falava, caramba, isso aqui é tão especial, tão especial que precisa ser multiplicado, a minha terra merece um negócio desse. E aí nesse processo foi que eu cheguei em Fortaleza, né, e aí no começo é isso, nossa, você fala da Casa Ângela, falar da Casa Ângela aqui, no começo era muito difícil das pessoas compreenderem, hoje já chega, né, mas eu até brinco com a Luciana, que é a minha sócia, eu tenho mais duas sócias, né, tem duas Lucianas e uma Karine, mas quando a gente pensou na Casa Cordão, pensando em ser uma casa de parto, hoje a gente entende que talvez, eu sonho em ter uma casa de parto em Fortaleza, e que essa casa de parto seja pelo SUS, né, mas a Fortaleza já tentou ter casa de parto três vezes, e por impasses burocráticos, esse modelo não foi para frente, né, e aí eu falo que talvez, quem sabe, né, assim, não sei se a gente consegue realizar esse sonho ainda nessa vida, mas para além disso, né, assim, porque a única diferença é que os bebês não nascem lá, não a única diferença, porque é óbvio que o projeto, ele cresce de uma forma diferente, né, mas a ideia de você ter um espaço que seja acolhedor, ou, né, porque qual que é o que eu ouvia durante quatro anos da minha vida, eu chego aqui, eu tinha medo de ir para o hospital, eu tinha medo de ir para o médico, aí eu chego para atender, passar na minha consulta de pré-natal, eu me sinto em casa, as coisas aqui tem uma cara de casa, tem esse cheirinho de casa, esse acolhimento, não é uma coisa muito robotizada, e é isso que a gente traz como modelo de Casa Cordão hoje, aqui em Fortaleza, né, porque gravidez, na maioria das vezes, não é doença, existem as patologias que, nessa decorrente, e aí, só que a gente trouxe a gestação, a gente trouxe esse ciclo gravídico-corperal para a lógica, né, do modelo biomédico, em que a gente acha que, muitas vezes, a mulher é uma bomba relógio, que a qualquer momento pode acontecer qualquer coisa, e por isso que muitas vezes você intervém muito, e dentro dessa lógica, você não é como se você tivesse um apendicite, ou não é como se você tivesse, sei lá, uma pedra na vesícula, né, então, a gente hoje tem um modelo de assistência que é assim, mas por uma questão cultural, não é assim em todos os lugares do mundo, né, a grande questão, né, é essa, é por que a gente assiste partos, por que a gente assiste gestações, de uma forma, a patologizar todo o processo. Ótimo, assim, Juliana, muito obrigado por todo esse depoimento tão inspirador, tão empolgante, com certeza vai ser nessa vida que a gente vai ver Fortaleza ter uma casa de pato natural, e com certeza não vai ser só Fortaleza, vai ser tantos outros lugares, quero falar mais desse teu sonho que você vem alimentando tão bem, mas queria retomar justamente essa pergunta que tu terminou a tua resposta, por que é muito duro ouvir o jeito que tu descreve, como é o parto que você conheceu nos hospitais, e na verdade você descreveu, mas se a gente for em qualquer hospital hoje, a gente vai ver basicamente essa realidade, seja cesárea, a gente sabe que o Brasil é o segundo, o terceiro, um dos maiores países que realiza cesárea no mundo inteiro, e mesmo quando não é cesárea, é mais ou menos nesses moldes que tu descreveu, dessa luz branca aí, dessa pressão, dessa patologização de algo tão natural, e a gente fica pensando, da onde que surgiu essa cultura, por que que no Brasil é tão forte, por que que se instituiu, que o momento do parto exige todo esse processo, exige quase essa patologização, que realmente acho que é a palavra que consegue sintetizar bastante, da onde vem me parece tanta violência, tanta violência obstétrica, essa expressão é dura, é forte, mas ela acaba se enquadrando tão bem nessa tua descrição, tu consegue mais ou menos descrever, consegue puxar um fio da onde que vem essa cultura, que transformou o parto nesse momento de guerra, basicamente? Eu consigo, porque eu sou uma pessoa que eu amo estudar história, para conseguir entender por que que as coisas são assim, porque o que não faz muito sentido na minha cabeça, eu vou lá tentar entender, e aí eu entrei na obstetrícia sem entender a história da obstetrícia, eu passei muitos anos na obstetrícia sem entender, por que era o que de todas essas coisas, e aí hoje eu estudo muito isso, e aí se você pensar na história da humanidade, foram milênios de pessoas, mulheres parindo, de crianças nascendo, e os partos, na maior parte da história da humanidade, aconteciam em casa, acompanhados por parteiras, e a gente teve um grande momento na nossa história, e aí eu vou fazer o recorte do Brasil, que isso aconteceu na época da vinda do Dom Pedro para cá, lembra da corte, quando o Dom Pedro veio e tudo? Enfim, quando o Dom Pedro veio para cá, teve um processo de higienização do país, a gente meio que foi tentar organizar as coisas, porque o homem estava vindo, desculpa o jeito de falar, mas era isso. E aí, nesse processo, a sistematização do nascimento começou a ocorrer, então, por exemplo, antes os partos eram acompanhados por parteira, ninguém prestava muita atenção nisso. A partir da vinda do Dom Pedro para cá, os partos, para serem acompanhados pelas parteiras, eles precisavam de autorização do capitão Mó. Então, elas precisavam de uma carta de autorização para poder acompanhar os nascimentos. E, nos primeiros partos, depois disso, ainda se tinha muitas mortes, a gente não tinha uma assistência boa, obviamente, até a medicina evoluiu muito, de lá para cá. E aí, a partir desse momento, foram criadas as primeiras escolas de medicina, e aí, quando se cria as escolas de medicina, eu sempre faço esse recorte, porque esse recorte social, de gênero e de raça, assim, ele precisa, você precisa enxergar para você entender onde a gente está hoje, porque se eu te perguntar, quem é que se formava em medicina há 120 anos atrás? Eram homens, brancos, héteros, filhos de fazendeiros, ricos, né? Então, a gente criou um curso, né? E aí, gasta dinheiro para fazer um curso de medicina, né? E a gente só coloca quem tem dinheiro para fazer esse curso de medicina. Então, a gente precisa validar esse conhecimento. Como é que você vai gastar tanto recurso para fazer uma coisa que as parteiras faziam melhor que eles, né? E aí, nesse processo, você começa a validar alguns conhecimentos, e a grande sacada da história é que a gente passou um bom tempo da nossa história da obstetriz, acompanhando o parto, dizendo que esse modelo era o melhor, né? Tanto que o que a gente tem de produção científica dessa época, você fala, por exemplo, hoje a minha maior fonte de estudo é sobre pelve, sobre a mecânica da pelve, eu amo estudar isso, né? E aí, quando você pega a literatura médica de até poucos anos atrás, você fala que a pelve não se move, mas por que que diz que a pelve não se move? Porque a gente estudava mulheres que eram obrigadas a ficar deitadas de barriga para cima, porque a gente tirou a mulher que para em casa para para ir no hospital. Dentro de um sistema que quando você pensa em uma cirurgia de apendicite, de qualquer outra coisa assim, e de uma patologia, faz sentido a sistematização, a sistematização, inclusive, é ótima para um sistema hospitalar, mas quando você pensa num evento imprevisível, e num evento que tem uma dinâmica do parto, é uma grande loucura, né? E a gente colocou o parto, enfiou o parto dentro desse sistema, só que a fisiologia não funciona tão bem dentro desse sistema, né? E a gente começa a intervir para contornar, né, isso. E aí a gente começa a inventar técnicas, né? A gente, que eu digo a medicina, começa a inventar técnicas, e aí só para importar, a gente passou uma boa parte, assim, da nossa história, da ida do parto em casa para, com as parteiras e tudo, para o hospital, em que a gente começou a chamar as parteiras de leigas, começou a dizer que as parteiras eram ignorantes, que o que elas faziam não prestavam, e aí isso foi um grande erro, né, assim, Lucas, foi um grande erro na história da humanidade, né? Porque quando você tira o parto da mão de quem fez isso há milênios, e aí quando você diz que você tirou e colocou na mão de alguém que está começando a fazer isso agora, sem perguntar como é que isso acontecia, é um grande absurdo. Porque não é como se essa pessoa tivesse nascido e inventado uma coisa na vida dela. Ela passou milênios estudando isso, porque o conhecimento da parteria, ela vem de gerações, de mãe para filha, e esse conhecimento é um conhecimento de gerações, né? E a gente fez isso, a gente começou a acompanhar partos nos hospitais, dessa forma, e cheio de intervenções, inclusive teve uma época que foi bem obscura da obstetrícia, em que a gente tinha um tal de sono crepuscular, porque você, como os partos acabavam que tendo, toda vez que você tira fisiologia é assim, você mexe na fisiologia, você precisa fazer alguma coisa para intervir, e aí uma intervenção leva a outra, e aí daqui a pouco você está num parto que virou uma cascata de intervenções, né? E aí a gente teve, inclusive, esse momento em que tinha um sono crepuscular, né? Que você dava sedativos, e a mulher se debatia, e ela era totalmente sedada para a criança ser tirada, você fazia episiotomia, que é esse corte na vagina, e puxava todos os nenéns com ferro, por isso que hoje em dia todo mundo, inclusive, tem medo de parto, medo de fósseis, porque a experiência da minha tia, da minha mãe, dessa geração de mulheres, que foram as mulheres que vieram antes de mim, essa geração que passou por esses partos violentos, que foram os partos que entraram dentro desse contexto hospitalar, né? Inclusive, a gente tem na nossa, e aí a gente começou a fazer esse resgate, a gente tem, inclusive, na história cearense, um nome super importante, que é o doutor Galba, de Araújo, né? O que o doutor Galba fez? Ele foi começar a escutar as parteiras, para entender como é que elas faziam para acompanhar a parte, né? E aí ele trouxe esse conhecimento para dentro do hospital, inclusive tem um prêmio importante na obstetrícia que tem o nome dele, porque o que ele fez foi muito importante nessa cena. E aí, a partir desse momento que a gente começa a fazer o resgate, lá na década de 80, a Organização Mundial de Saúde publica uma diretriz, e a gente começa a entender, e aí nessa publicação, diz que 90%, ou seja, 90 e 10 intervenções que a gente fazia durante o parto eram potencialmente danosas para a família e desnecessárias, né? Então, por exemplo, para você ter um exemplo, eu sempre falo isso para as famílias, o que a gente fazia? A gente, o neném nascia, e aí é super bonito você botar no hospital, mas é caro, e aí você corta o cordão, bota para o pediatra que você pagou para estar lá, para poder examinar, e aí o pediatra, o neném não consegue se adaptar direito porque você cortou e tirou longe da mãe, aí você precisa colocar um becinho para poder aquecer o bebê porque ele fica com a temperatura baixa, e ele tem dificuldade de manter a respiração, e aí você compra um becinho caríssimo, da Fanem, para poder manter esse bebê esquentado e com a frequência boa, né? Aí, ok, aí quando a gente tem a luz da medicina baseada em evidências, né? Então, hoje, por exemplo, que a gente fala muito na Casa Cordão, no Coletivo Cordão, no Mãe de Umbigo, que são os projetos que eu participo sobre medicina baseada em evidências, é você pensar o que o mundo, o que a ciência está fazendo em relação a esses cuidados também, né? E aí a gente percebe, por exemplo, que afastar o bebê da mãe, né? É mais danoso do que deixar no colo. Então, um becinho bem caro que a gente inventou para poder corrigir uma intervenção desnecessária que a gente fez, qual que era a intervenção? Tirar o bebê da mãe para fazer o exame físico. A gente percebe que se a gente deixar o bebê na mãe como as parteiras faziam antes, é mais seguro. Os bebês, eles se recuperam mais rápido, mantém a temperatura muito melhor do que embaixo lá do B5 que a gente criou, né? Mantém a frequência respiratória melhor e consegue favorecer a microbiota do bebê. Então, hoje a gente fala sobre hora de ouro, o que é essa hora de ouro? É esse momento ideal em que a mãe precisa ficar com o bebê para ele restabelecer frequência respiratória, frequência cardíaca, para fazer a colonização que é super importante para essa primeira infância, só que a gente só foi entender isso lá na década de 80. Na verdade, a gente começou a entender isso num processo, mas foi nesse momento onde houve um recorte para dizer o que a gente está fazendo está muito errado, a gente precisa mudar. E aí, bem, né, daí para frente muita coisa mudou, mas quando eu entrei na faculdade, por exemplo, em 2010, a gente ainda falava, por exemplo, sobre a lei do acompanhante, se falava ou não sobre o plano de parto, ainda cortava o cordão de todo mundo, e eu ainda trabalhava no hospital em que tinha esse modelo, né, que a mulher era obrigada a ficar deitada na cama, algumas eram amarradas. É, Juliana, é muita coisa para falar em pouco tempo de programa, então já vamos deixar marcado aqui um novo papo para dar continuidade justamente a toda essa aula de história que tu trouxe para a gente, né? Bom, a gente acabou de conversar com Juliana Mesquita, ela é obstetriz, que atua em Fortaleza com o projeto Casa Cordão, um espaço de atendimento multidisciplinar para a realização de parto humanizado, uma inspiração da Casa Ângela, aqui de São Paulo, que atua nesse mesmo sentido com diferencial, é completamente gratuito, tudo por conta do nosso SUS, o Sistema Único de Saúde. Agora a gente precisa repercutir as denúncias feitas por mulheres, que são em abrigos para pessoas atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Em reunião com a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, movimentos relataram casos de estupro e outras violências contra as mulheres. Elas pactuaram com a ministra a construção imediata de um protocolo de emergência. Vamos saber mais detalhes, quem está aqui para contar os detalhes é o nosso repórter Douglas Matos. Movimentos feministas participaram de uma reunião emergencial com a ministra da Mulher, Cida Gonçalves, na última terça-feira, dia 7, de forma online. Cerca de 40 mulheres gaúchas de diversos segmentos relataram a grave situação das mulheres no Estado durante a crise climática que assola o Rio Grande do Sul e apresentaram denúncias que vem recebendo. As participantes ressaltaram que há uma crise humanitária nessas situações, sendo as mulheres e as crianças as mais atingidas. Chamada inicialmente pelo Conselho Nacional dos Direitos da Mulher e pelo Ministério das Mulheres, a reunião foi intermediada pelo CEDM, que é o Conselho Estadual dos Direitos da Mulher. Os movimentos relataram a preocupação com o aumento da violência, como ocorreu na pandemia de covid-19 e costuma acontecer em todas as crises sanitárias, climáticas, desastres e guerras, segundo a ONU. As participantes denunciaram que já se constatou que nos abrigos criados emergencialmente nesse atual desastre, vem ocorrendo casos de violência de gênero, como assédio e violência sexual em razão da precariedade dos espaços e da ausência de protocolos, além da improvisação. Foram muitos os problemas apontados em todas as áreas. Perdas de vida, destruição total e parcial de cidades, bairros, casas, comércios e pertences, destruição da infraestrutura de transporte, saúde e educação, lavouras, assentamentos, locais de trabalho e renda, bem como da rede de atendimento às mulheres vítimas de violência. A jornalista e integrante do Levante Feminista contra o Feminicídio, Télia Negrão, por exemplo, relatou denúncias de mulheres que, quando resgatadas, foram deixadas em beiras de estradas e, nesses locais, foram assaltadas e estupradas. De acordo com Télia, já foi encaminhada pela ONG Temes em parceria com o Levante Feminista contra o Feminicídio e o Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, uma ação no Ministério Público para exigir medidas que estabeleçam um parâmetro mínimo para que as mulheres sejam acolhidas em algum lugar. Outra exigência é que esses lugares tenham condições mínimas de higiene, observando a situação das mulheres e das crianças. O encontro também serviu para mapear as dificuldades para as respostas quanto ao salvamento de vidas e da proteção posterior, assim como o esforço que estava sendo realizado pelo movimento em prol das mulheres que estão sendo afetadas pela crise climática. Um dos encaminhamentos é a vinda da ministra ao Estado. Outra reivindicação é para que as mulheres tenham condições para reconstruir as suas vidas desde a moradia até a questão de renda. Nesse sentido, foi proposta a criação de um financiamento para que as mulheres possam comprar equipamentos e máquinas, por exemplo, e que também tenham anistia das dívidas. As propostas prevêem ainda a construção de unidades habitacionais em comunidades que tenham creche, posto de saúde e equipamentos de lazer e esporte, incluindo lavanderias e restaurantes populares. Com relação à segurança dessas mulheres, além da questão dos abrigos, o movimento quer a implementação de medidas para o restabelecimento imediato de canais de emergência para o socorro das mulheres em situação de violência. O Brasil, de fato, entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul para comentar o assunto. O espaço está aberto para o órgão. Da Rádio Brasil, de fato, com reportagem de Fabiana Reinhols em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Locução, Douglas Matos. Vale a gente lembrar aqui a Lei Maria da Penha, que é a principal legislação brasileira para enfrentar violência contra a mulher. De acordo com a norma, os tipos de abuso contra a mulher são nos seguintes categorias. Violência patrimonial, violência sexual, violência física, violência moral e violência psicológica. Ou seja, os casos vão muito além do crime de estupro ou feminicídio. Por isso, seja nesse momento o que está acontecendo no Rio Grande do Sul ou em qualquer outro lugar do país, são consideradas violências situações como humilhar, xingar, diminuir a autoestima, tirar a liberdade de crença, fazer a mulher achar que está ficando louca, controlar e oprimir a mulher, expor a vida íntima, tirar objetos, sacudir, apertar os braços, forçar atos sexuais, impedir a mulher de prevenir a gravidez ou obrigar o aborto, além de controlar o dinheiro ou reter documentos. Agora a gente traz os detalhes de uma ação da Defensoria Pública do Ceará que vai realizar um mutirão, olha só que bacana, para retificar nomes de pessoas trans travestis. As inscrições ocorrem na próxima terça-feira, dia 14, e vão até o dia 28 deste mês de maio, exclusivamente pela internet, no site da Defensoria Pública do Estado do Ceará. O nosso repórter Daniel Amir vai contar como faz. A Defensoria Pública do Ceará vai realizar um mutirão para retificar, na certidão de nascimento, o nome de pessoas trans e travestis em todo o Estado. Batizado de Transforma, o projeto já conta com calendário definido para este ano. As inscrições ocorrem de 14 a 28 de maio pela internet. O endereço é www.defensoria.ce.def.br Repetindo, defensoria.ce.def.br A entrega dos novos documentos em conformidade com o nome e gênero com os quais a pessoa se identifica deve começar no dia 25 de junho de forma presencial. Quem não tem acesso à internet ou apresenta dificuldades na digitalização e envio da documentação exigida deve procurar as instituições parceiras do Transforma. Uma delas é a própria Defensoria Pública do Ceará, que funciona em oito cidades de forma simultânea. São elas Fortaleza, Sobral, Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha, além de Russas, Limoeiro do Norte e Morada Nova. Da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação em Fortaleza, no Ceará. Locução Daniel Lamir. A gente também lembra o que está na legislação. No ano de 2022, uma lei federal passou a permitir que qualquer pessoa maior de idade, a qualquer momento, pode requerir a mudança de pronome independentemente da justificativa devido a autorização judicial. A norma vale não apenas para as pessoas trans e travestis. Brasil de Fato, uma visão popular do Brasil e do mundo. Leia e ouça as informações que mais interessam no seu dia. Política, economia, direitos humanos, cotidiano, saúde e cultura tratados com pluralidade e diversidade. Jornalistas, articulistas e movimentos populares reunidos em um só veículo. Esse é o Brasil de Fato. Conteúdos em texto, áudio e vídeo que informam e contribuem na luta por uma sociedade mais justa e fraterna. Quer ficar por dentro? Então acesse brasildefato.com.br Programa Bem Viver. Sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Bora lembrar um recadinho que a gente não se cansa de falar aqui no Bem Viver. Sabia que dá para retransmitir nosso programa de graça aí na sua rádio, na sua iniciativa comunitária, regional, na sua rádio educativa. Pois é, vai ser uma alegria imensa saber que o Bem Viver está chegando nesse cantinho especial do país. Bom, se você tem essa disponibilidade, o passo é bem simples. Vai lá em radiobrasildefato.com.br e clica em Como ser uma rádio parceira que tem um caminho e um tutorial para você entrar junto com a gente nessa. Nessa semana, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado adiou a votação do projeto de lei que propõe reduzir a reserva legal de vegetação nativa em propriedades rurais da Amazônia. Nem dá para acreditar que um projeto de lei está em discussão no Senado desse tipo, né gente? A medida quer alterar o percentual de 80% para 50%, mas deve ser votado na próxima semana, então é um tema que a gente precisa ficar muito a tempo. A decisão de adiar foi devido à licença médica do relator do projeto. Quem está acompanhando todos os detalhes e vai contar melhor para a gente é o nosso repórter Murilo Pajola. A CCJ do Senado decidiu adiar para a próxima semana a votação do PL que permite a redução da reserva legal de vegetação nativa em propriedades rurais na Amazônia. O projeto de lei 334-2023 seria discutido na Comissão de Constituição e Justiça da Casa na última quarta-feira, mas foi retirado de pauta. O motivo, segundo o presidente do colegiado, Davi Alcolumbre, do União, foi uma licença médica do colega de partido e relator da proposta, o senador Márcio Bittar. Na prática, o PL modifica o Código Florestal, tornando possível reduzir a reserva legal em fazendas de 80 para 50%, o que deve elevar os níveis de desmatamento. Proposto em 2023 e impulsionado pela bancada ruralista, o projeto voltou a tramitar no Congresso em meio às graves enchentes no Rio Grande do Sul. A mudança se aplicaria apenas a propriedades em municípios que têm mais da metade de seu território ocupado por unidades de conservação da natureza de domínio público. O mesmo vale para terras indígenas ou áreas militares. No texto do projeto, o senador Jaime Bagatoli, do PL, o autor da proposta, justifica que a lei atual compromete o desenvolvimento de suas propriedades rurais e de toda a região. Organizações ambientais acompanham a tramitação da matéria com preocupação. A WWF Brasil, por exemplo, avalia que o projeto constitui uma grave ameaça à proteção ambiental da Amazônia. Segundo a ONG, as alterações propostas colocam em risco o equilíbrio climático no planeta. De Londrina, da Rádio Brasil de Fato, Murilo Pajola. Uma questão óbvia, mas que parece ainda ser de difícil compreensão por parte do Congresso Nacional é o seguinte. A atual tragédia no Rio Grande do Sul e tantas outras que aconteceram, seja esse ano ou ano passado, no período recente, tem a ver diretamente com essa destruição da Amazônia, da natureza de modo geral. Se as pessoas que estão no Congresso não conseguem compreender isso, vale demais a população como um todo ficar atenta a quem está escolhendo para ocupar esses cargos porque é difícil acreditar que essas pessoas estão representando o nosso país. Quer saber onde encontrar livros bons, baratos e com conteúdos que te ajudam a entender a situação atual do Brasil e do mundo? Na Expressão Popular. Lá você encontra obras sobre marxismo, agroecologia, educação popular, literatura e muito mais. Com os livros da Expressão Popular você se fortalece para a batalha das ideias e para a construção de um mundo melhor. Para saber mais sobre o acervo dessa editora popular acesse o site expressaopopular.com.br ou faça uma visita à livraria na Rua Abolição 201 próximo ao metrô Anhangabaú em São Paulo. Editora Expressão Popular Você está ouvindo o programa Bem Viver uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Na próxima terça-feira dia 14 o governo federal deve anunciar antecipação de benefícios para o povo gaúcho. Vamos conferir mais detalhes do que deve estar vindo por aí na semana que vem. Sayonara Moreno da Rádio Agência Nacional conta pra gente. Ao anunciar uma medida provisória com ações de auxílio à população em municípios do Rio Grande do Sul o presidente Lula disse que vai divulgar na próxima terça-feira como será o atendimento ao povo gaúcho que enfrenta a pior enchente da história do Estado. Nós vamos ter que agora começar a pensar como que a gente vai atender as pessoas porque eu já sofri enchente vocês não tem noção do que é uma casa quando a água vai embora a quantidade de lama que fica de sanguessuga de bactérias a quantidade de baratas mortas é um negócio inferno e essa gente perdeu aqueles bens então a gente vai anunciar segunda-feira possivelmente o acordo com o Estado do Rio Grande do Sul da dívida e a gente vai na terça-feira anunciar as medidas de atendimento das pessoas físicas. A declaração foi nesta quinta-feira ao assinar a MP do Rio Grande do Sul e do Brasil que prevê medidas que passam dos 50 bilhões de reais. O texto atende as cidades gaúchas trabalhadores assalariados beneficiários de programas sociais empresas e produtores rurais do Estado. Durante o anúncio o ministro da Fazenda Fernando Haddad disse que outras iniciativas de apoio estão em fase de elaboração. Até semana que vem os atos normativos para que os instrumentos necessários para enfrentar a calamidade do Rio Grande do Sul estivessem ativados e prontos para que os ministérios o governo do Rio Grande do Sul e os municípios pudessem enfrentar os múltiplos desafios que a calamidade exige da nossa parte. Então hoje está indo um segundo ato importante depois do decreto de calamidade que liberou os ministérios para apresentar os seus planos de trabalho respectivos para atender a população do Rio Grande do Sul. Para mais de 140 mil trabalhadores assalariados o governo vai liberar ainda este mês duas parcelas adicionais do seguro-desemprego aos que já recebiam o benefício antes da decretação da calamidade. Os contribuintes gaúchos terão prioridade no pagamento da restituição do imposto de renda para o mês de junho o que alcança 1 milhão e 600 mil restituições. Haddad também anunciou a antecipação do pagamento de maio do Bolsa Família e do auxílio gás para mais de 580 mil famílias. Além disso serão destinados 200 milhões de reais para apoio e financiamento de projetos de reestruturação como pontes e rodovias e a aceleração da análise de crédito para o Estado e os municípios afetados. bem como a destinação de 4 bilhões e meio de reais para a garantia de crédito o que inclui o programa de apoio às micro e pequenas empresas. Há ainda verbas para cobrir os juros. O governo vai prorrogar por 3 meses o prazo para pagamento de tributos federais e do Simples Nacional. 1 bilhão de reais serão destinados à redução dos juros nos empréstimos aos pequenos produtores e da agricultura familiar. Com as medidas anunciadas o ministro Haddad fez questão de destacar que isso não impacta no andamento dos programas e ações nos demais estados do país. Da Rádio Nacional em Brasília Sayonara Moreno. A ABJD é a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Defende o Estado Democrático de Direito, a Presunção de Inocência, o Devido Processo Legal e o Acesso à Justiça. A ABJD é a única organização do Brasil que reúne todas as categorias de juristas. Do estudante à juíza, da servidora do Sistema de Justiça ao defensor público, juristas democráticos são essenciais para evitar retrocessos e avançar nos direitos e garantias. Faça parte da ABJD. Entre no site e associe-se abjd.org.br. Em Minas Gerais, uma proposta do governo Romeu Zema de privatização das unidades da FEMIG, a Fundação Hospitalar do Estado, avançou no Legislativo. Apesar das manifestações contrárias, o projeto de lei foi aprovado no final de abril pela Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Mineira. Agora, a proposta aguarda para ser votada em plenário. Trabalhadores, trabalhadoras, sindicatos e usuários da rede temem uma piora na qualidade do atendimento. Quem está acompanhando todo esse tema e vai contar detalhes para a gente é a nossa repórter O projeto de lei que propõe a criação de uma instituição de direito privado para gerir as unidades da FEMIG foi enviado para a Assembleia Legislativa de Minas Gerais em março deste ano. A proposta é do governador Romeu Zema do Novo. Trabalhadores e usuários da rede denunciam desde então que a medida faz parte do processo de privatização da saúde pública do Estado. O Conselho Estadual de Saúde de Minas Gerais emitiu um parecer técnico sobre o PL e enviou um ofício às autoridades mineiras alertando sobre os impactos da proposta que autoriza o governo a criar e implementar o Serviço Social Autônomo de Gestão Hospitalar. A diretora executiva do Sindicato Único dos Trabalhadores da Saúde do Estado Deonara de Almeida avalia que se o projeto for aprovado a tendência é de que os serviços de saúde piorem. O Serviço Social Autônomo é um processo de privatizar a rede hospitalar da cidade de Minas Gerais tanto os hospitais da FEMIG como também os hospitais regionais e outras instituições de saúde. Ele visa na verdade piorar as condições de saúde. A gente tem visto outras experiências de criar da SSA que levaram a um aumento significativo do custo bem como uma piora das condições de serviço. A gente tem visto tem pesquisas que demonstraram que nos locais em que foi implantada a SSA existe um aumento do índice de mortalidade industrialar bem como um aumento da taxa de permanência e fora que o custo é muito maior. O tema foi pautado recentemente em uma audiência pública na Comissão do Trabalho Previdência e Assistência Social da Assembleia Legislativa de Minas. Até agora o texto já foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça e segue em tramitação até a votação em plenário. Renato Almeida de Barros secretário da mesa diretora do Conselho Estadual de Saúde comenta que um outro problema foi a falta de diálogo do governo com os trabalhadores da FEMIG e com o controle social. É um projeto que não passou pelo Conselho Estadual de Saúde e que não tem aval do controle social de saúde. E a saúde diz o seguinte saúde é um direito de todos é um dever do Estado. Esse é o artigo 196 da Constituição da República e a participação efetiva do setor privado ele pode se dar de forma complementar conforme o artigo 199 da Constituição. E nesse sentido nós entendemos que é um projeto que privatiza a saúde no nosso Estado e que não tem o apoio do controle social de saúde que é o órgão regulador do sistema. O presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Rede FEMIG Carlos Augusto Martins também considera a proposta de Romeu Zema preocupante. Para ele além de piorar o atendimento à população a implementação do serviço social autônomo pode facilitar a corrupção. Já que a empresa vai poder comprar medicamentos materiais insumos e contratar serviços sem nenhum tipo de licitação ou de fiscalização. Quem vai fazer a fiscalização de acordo com a lei que o governo está fazendo é uma comissão posta pelas pessoas indicadas pelo presidente da empresa. Ou seja eles fiscalizando eles mesmos. Isso vai gerar a possibilidade de que dinheiro público comece a ser desviado e haver corrupção precarizando todo o sistema de serviço de saúde aqui no Estado de Minas Gerais. De Belo Horizonte para a Rádio Brasil de Fato Ana Carolina Vasconcelos. Durante a audiência pública na Assembleia Legislativa de Minas Gerais a vice-presidenta da FEMIG Patrícia Albergaria defendeu o projeto de lei e negou que exista um processo de privatização em curso. Segundo ela a medida vai acelerar o atendimento dos usuários. O governo mineiro também argumenta que a proposta vai melhorar a qualidade de atendimento no Hospital da Rede. E para ninguém esquecer a gente tem um encontro marcado sempre de segunda a sexta-feira a partir das 11h da manhã pelo rádio e também pelas principais plataformas de podcast você encontra tudo lá no nosso site. Para quem está aqui em São Paulo você pode conferir o nosso programa sempre na Rádio Brasil Atual nossa parceira RBA 98,9 FM no rádio sempre a partir da 1h da tarde a gente está chegando mas a gente também está no mundo inteiro por meio da nossa rádio a Rádio Brasil de Fato que é pela internet em qualquer lugar que você está você acessa lá radiobrasilidefato.com.br e escuta o nosso programinho e se você não pode nenhum desses horários não tem nenhum problema porque o nosso programa também fica salvo no nosso site radiobrasilidefato.com.br e você também pode ouvir a sua plataforma preferida de podcast seja Spotify Deezer iTunes e Google Podcast A gente destaca agora um fundo indígena que está com inscrições abertas para projetos de até 50 mil reais é o Podaali destinado a conceder recursos a iniciativas dos povos originários e associações nas áreas de educação e sustentabilidade entre outras vamos saber mais detalhes Douglas Matos conta pra gente O Podaali o fundo indígena da Amazônia Brasileira está com inscrições abertas para a segunda chamada de apoio a pequenos projetos destinada justamente a apoiar povos organizações e comunidades indígenas da Amazônia Legal a iniciativa tem o objetivo de fortalecer projetos que promovam o protagonismo dos povos originários a chamada tem como tema Amazônia Indígena Resiste na defesa e cuidado com as vidas o projeto deve se enquadrar em uma das quatro linhas temáticas gestão e proteção territorial e ambiental indígena economia sustentável e soberania alimentar fortalecimento institucional e promoção de direitos e por fim formação profissional e educação indígena as inscrições ficam abertas até o dia 25 de junho às 11 horas e 59 minutos da noite no horário de Manaus os projetos podem ter o valor mínimo de 20 mil reais e máximo de 50 mil a chamada está disponível para acesso na versão online dessa reportagem no site do Brasil de fato os interessados devem preencher um formulário de inscrição disponível no site oficial do podale e enviar por e-mail ou whatsapp conforme instruções detalhadas no edital é importante enviar a inscrição apenas por uma das alternativas disponíveis para evitar duplicidade e atrasos a chamada é destinada exclusivamente a indígenas dos nove estados da Amazônia Legal também podem participar associações grupos e redes de segmentos diferentes como jovens mulheres agentes ambientais comunicadores e profissionais da educação dúvidas podem ser esclarecidas pelo e-mail propostas arroba fundopodale.org.br podale com dois as tudo junto repetindo propostas arroba fundopodale.org.br ou pelo whatsapp o número anote aí é o 9298 528 6672 código 92 e o número 98528 6672 em horário comercial estão previstas oficinas online durante o mês de maio para auxiliar na elaboração e no preenchimento do formulário de inscrição o podale fundo indígena da Amazônia brasileira se apresenta como um mecanismo técnico criado por indígenas para indígenas e com gestão indígena construído pelo movimento indígena da Amazônia por meio da COIAB que é a coordenação das organizações indígenas da Amazônia brasileira o objetivo do podale é apoiar de forma direta iniciativas próprias dos povos indígenas em formatos que respeitem e considerem as diferentes formas de organização social e especificidades de cada povo a intenção é ainda contribuir para fortalecer a autodeterminação o protagonismo as culturas os modos de vida e os sistemas próprios de conhecimento além de promover a gestão autônoma e sustentável dos territórios e dos seus recursos naturais de São Paulo da Rádio Brasil de Fato Locução Douglas Matos você adora ler ama livros e gostaria de entender melhor o nosso país imagine receber todo mês um kit com um livro e um dossiê que te ajuda a entender a nossa sociedade hoje por um preço baixinho e com frete grátis para todo o Brasil este é o clube do livro da expressão popular para saber mais acesse o site expressaopopular.com.br e escolha seu plano assine agora expressão popular 20 anos na batalha das ideias há exatos 31 anos Nelson Mandela era empossado como o primeiro presidente negro da África do Sul como sabemos ele teve um papel determinante no fim do sistema de segregação racial do país conhecido como Apartheid e nesse embalo de reconhecimento mundial de Mandela como um líder um grande herói a gente vai homenagear ele com essa música maravilhosa feita por Martinho da Vila a música é Meu Homem Meu Homem Dormi com saudades suas e sonhei com a liberdade caminhando livremente como gente sob o sol de Joanesburgo Sob o sol de Joanesburgo Sob o sol de Joanesburgo Meu Homem Passeamos pelo parque sem notar que existem brancos e sem ver que haviam negros Os guetos são irmãos brancos e pretos Os guetos São irmãos brancos e pretos Eu, Homem No meu sonho Nós dormimos Abraçados Nos amamos Doces beijos Ternos mimos Doces beijos Ternos mimos Doces beijos Ternos mimos Meu Homem Fui sozinha Pra Namíbia E de lá fui Pra Luanda Com os artistas Do Armanda Nossos canvas Pra cantar Rezas no comba E de lá Fui Pra Kizomba Lá nas terras De zumbi Lá nas terras De zumbi Lá nas terras De zumbi Dos palmares Lá nas terras De zumbi Ai Ai vi Brancos e pretos Me lembrei Do Apartheid E no meio Da festança E nesse embalo A gente anuncia Que o Bem Verde Hoje fica por aqui Desejando uma bela Sexta Vamos todo mundo Sextar na paz Descansar nesse final De semana Porque segunda-feira Tem mais E com ela Tem mais uma edição Fresquinha do Bem Ver Chegando Você pode escutar O nosso programa Na Rádio Brasil Atual 98,9 FM A partir da 1 da tarde E a gente chega A partir das 11 da manhã Na radiobrasildefato.com.br Aí a gente chega Pro mundo inteiro Por meio da internet O programa vai ao ar Também em diversas rádios Pelo país E a lista completa De emissoras Que retransmitem o programa Você encontra No nosso site Na matéria De divulgação diária Do programa Aqui a gente aproveita Pra agradecer Esses veículos Por sairem com a gente E lembra também Que o Bem Viver Fica disponível Com podcast No Spotify Deezer, iTunes E Google Podcast A apresentação Deste programa Foi de Lucas Weber Roteiro de Daniel Lamir Edição e produção De Mariana Lemos Ogos Matos E Daniel Lamir Trabalhos técnicos De Lua Gatinoni Edson Oliveira E André Parochi Coordenação de Rádio TV Moniz e Ravena Diretora de Programas De Áudio Camila Salmazio Direção Executiva Nina Fidelis Apoio a toda a equipe De jornalismo do Brasil De fato Um bom final de semana Gente Que todo mundo descanse Aproveite o Dia das Mães Esteja perto da família Faça dessa uma bela data Que segunda-feira A gente está de volta Até lá gente Tchau, tchau Você ouviu o programa Bem Viver Uma prosa sobre saúde Bem-estar Comida E agroecologia Produção Rádio Brasil De fato